Baile de São João tá cheio, os cria tá vendendo Balão subindo igual festa junina As piranhas já tão se envolvendo Doidona de lança perdendo a carrocinha Não tão tem como elas não jogar a bunda Quando o piano solta o beat em modinha Elas ficam requebrando toda Jogando essa bunda pra baixo e pra cima Vai sarrar nos cria que tá de glock na cinta Jogando essa bunda pra baixo e pra cima Vai sarrar nos cria que tá de glock na cinta Jogando essa bunda pra baixo e pra cima Vai sarrar nos cria que tá de glock na cinta Jogando essa bunda pra baixo e pra cima Muito louca de lança, ela já entra no clima Muito louca de lança, ela já entra no clima Quando o piano toca, ela logo se excita Quando o show do desencanta, ela logo se excita Joga bunda, joga rabo pra disputa com as amigas Joga bunda, joga rabo pra disputa Joga bunda, joga rabo pra disputa com as amigas Joga bunda, joga rabo pra disputa com as amigas Vai sarrar nos cria que tá de glock na cinta Jogando essa bunda pra baixo e pra cima Vai sarrar nos cria que tá de glock na cinta Jogando essa bunda pra baixo e pra cima DJ Biano, o DJ que as novinha gosta Baile de São João tá cheio, os cria tá vendendo Balão subindo igual festa junina As piranhas já tão se envolvendo Doidona de lança, bebendo a calcinha Não tão tem como elas não jogar a bunda Quando o Biano solta o beat em modinha Elas ficam requeobrando toda Jogando essa bunda pra baixo e pra cima Vai sarrar nos cria que tá de glock na cinta Jogando essa bunda pra baixo e pra cima Vai sarrar nos cria que tá de glock na cinta Ligando essa bunda pra baixo e pra cima Vai sarrar nos cria que tá de glock na cinta Jogando essa bunda pra baixo e pra cima Muito louca de lança, ela já entra no clima Quando o Biano toca, ela logo se excita Quando o Chope AD canta, ela logo se excita Joga bunda, joga rabo pra disputa com as amigas Jogar bunda, joga rapa, faz disputa Jogar bunda, joga rapa, faz disputa com as amiga Vai passarra nos creia que ta de plóquim na sinta Jogando essa bunda, uma baixa e pa cima Vai passarra, passarra nos creia Que ta de plóquim na sinta Jogando essa bunda, uma baixa e pa cima ANJBIANO O DJ que as novinha gosta Transcrição e Legendas por Quintena Coelho